O vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a máquina de lavar Electrolux. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo a pedido de uma seguidora do canal que me pediu pra fazer uma resenha sobre a máquina de lavar Electrolux. Ou Electrolux, eu não sei gente, eu falo Electrolux. E por incrível que pareça, a minha máquina é Electrolux. E eu tenho ela há 10 anos, há mais de 10 anos. E ela nunca me deu problema. A minha máquina, gente, ela é de 9 quilos. E eu filmei tudinho pra vocês e vou mostrar agora. Ela aqui, gente, tá funcionando. Olha só. Ela é a Turbo Economia de 9 quilos. Eu coloquei umas roupas minhas pra lavar. Vou mostrar pra vocês primeiro aqui dentro. Essa parte aqui, ela é de plástico. E aqui dentro, ela é tipo metal. Ela vem com essa parte aqui. Se você puxar, tem essa cestinha. Que é pra poder pegar a sujeira. Então, aqui dentro fica acumulado de sujeira. Depois que acaba de lavar. Você vê aqui, ó, como ela fica, ó. A sujeira por dentro. Por isso que vocês precisam uma vez no mês colocar, encher a máquina até o nível alto e jogar um litro de... que boa, né? Que é água sanitária. Pra poder bater só a água com a água sanitária. Pra fazer a limpeza da máquina de lavar. E eu acho que é por isso que ela dura muito tempo. Porque de vez em quando eu faço a limpeza nela. Porque senão a sujeira, ela acumula, gruda e acaba danificando o motor da máquina. Ela agora parou. Ficou de molho. E eu vou mostrar pra vocês. Ela tem quatro níveis de água. Extra baixo, baixo, médio e alto. Vários tipos de lavagem. Tem a lavagem rápida, que é 19 minutos. A delicada, edredom, pesado, sujo, jeans, tira mancha branco. Tem a parte só de centrifugar. Só de enxágue, mais centrifugação. Só pra ficar de molho. A lavagem normal, sem molho. Normal e anormal com duplo enxágue. Ela, gente, vem com essa parte aqui de economia de água. Pra você reaproveitar a água. Só que ela não está mais funcionando. E a única coisa que ela não funciona mais é essa parte da economia. O botão não está funcionando mais. Ela está aqui na parte de molho. A agitação, está vendo? Fica com a luzinha acesa. Aí, quando está na etapa de enxágue, ela acende a luzinha aqui. De centrifugação, ela acende a luz. Cada etapa que ela está, ela acende uma luzinha. Essa daqui, não existe mais esse modelo. Ele é um modelo antigo. Existe agora a de 10 kg. A Turbo Economia é 10,5 kg da Electrolux. Ela está com um design mais avançado, mais bonito. Mas essa minha aqui, ela é bem antiga. E está aqui, funcionando direitinho. A única coisa mesmo que não funciona é a parte de reaproveitamento de água. Vocês viram só, gente. Eu não me arrependo de ter comprado essa máquina de lavar. Compraria novamente. Eu andei pesquisando, né? Esse modelo, especificamente, ele não é fabricado mais. Ele é fora de linha, tá? Ele está fora de linha. E eu verifiquei se ainda eles estavam fabricando de 9 kg e eu não encontrei. Eu encontrei de 8,5 kg, de 10,5 kg. Mas a Electrolux parece que não fabrica mais de 9 kg. Mas vale super a pena comprar essa marca. Nunca tive problema, como eu mostrei pra vocês. Só o botão mesmo ali de reaproveitamento de água não funciona mais. Mas eu nunca tive problema nenhum com ela. Pra você lavar, é só você encher ela até o máximo, o nível máximo de água. Coloca um litro de água sanitária e deixa ela fazer a lavagem normal lá. E isso ajuda a limpar aquela parte do tubo de dentro, né? Foi assim que a promotora da Electrolux me ensinou a utilizar ela. Compraria novamente a mesma marca porque nunca tive problema nenhum. E ela durou, né, gente? Aliás, ela está durando porque até hoje não deu defeito nenhum. Mais de 10 anos eu com a minha máquina que eu amo tanto e que me ajuda tanto e que facilita tanto a minha vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito no canal não deixa de se inscrever, de deixar o seu like e me seguir no Instagram, gente. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!